Estou aqui na rua do Recanto, eu vou agora entrar com você na Viela 2 de Julho. Começa com um escadão. Vem comigo, rapaz. Olha já. E o pessoal não apareceu aqui. Ah, nada. E agora a gente cadou o pessoal aí, ó. Pra poder arrumar a Viela, porque ninguém... Entendeu. Não resolve nada. Viela 2, né? De Julho. Viela 2 de Julho. Nossa, escadão sem corrimão. De nada. Isso é o que eu tenho na hora de ir. Ai, Deus do céu. Ali é rio mesmo, hein? Aqui é a rio, a escada, mano. Olha só, rapaz. Pra cair aqui é rapidinho, hein? Entendeu? Viela 2 de Julho. Caraca, um louco. Caraca, um louco. Eu vou passar aqui uma água alaçada, hein? A gente liga outra rua, não se liga? Eu já tive que sim Cansa, né, tudo aqui? Só quer saber Paga esgoto aqui? Não acredito Qual é o nome dessa rua aqui? Aí também é 2 de julho E aí é onde eu pensava que eu tinha problema do... A partir dessa casa aqui, lá embaixo, ó Tá caindo lá na avenida, essa casa Tá caindo lá na avenida Foi lá cabelo, não tô vindo para mais uma aqui Aqui é Rua 2 Aqui é Rua 2 Agua vem aqui, pessoal ali Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse escadão aqui, cara, está cruel. Vamos enviar um ofício à prefeitura, à subprefeitura, ao vereador Gilson Barreto, é lógico, e ao Ministério Público. Por quê? Porque a gente tem visão, planejamento, resultados. Dá um like nesse vídeo. Junte-se a nós.